E fala galera do Youtube, JP aqui pra mais um vídeo de GTA V Online E nesse vídeo aqui rapaziada, estamos com atualização semanal né, 30 de Julho Cês podem ver que o carro do Pod é o Dinka Sugoi Carro bem da hora mesmo ó, bonitão Agora vamos aqui em serviço né, ver o que tá pagando em dobro Arena de Guerra rapaziada, tá dando o dobro de RP, o dobro de dinheiro e o triplo de AP Deixa eu ver Rapaziada, sobrevivências Sobrevivências né, tá pagando o dobro de RP e o dobro de dinheiro rapaziada Vou abrir aqui Rapaziada, renovação aqui na Arena, tá com desconto E pra você também tá adquirindo a propriedade Arena aí Tá com desconto também rapaziada Aproveita aí quem não tem Arena, comprar ela aí que tá com desconto Deixa eu mostrar pra vocês aqui agora né Na Legendary, vamos ver os carros que tá com desconto Ó, o Príncipe, Deveste, 8, tá com desconto Esse outro aqui ó, Deviante também tá com desconto E o Pegasi e o Pegasi, Toros Vamos ver aqui agora na Sandras, Super Autos O RC Bandito rapaziada, tá com promoção né Vocês podem ver Vamos voltar aqui na Arena Rapaziada ó, está com promoção aqui ó né, com desconto Nos veículos da Arena Apocalypse Uma boa hora aí pra rapaziada tá comprando os veículos aí Deixa eu vir aqui na Warstock Tá com desconto nesse tanque aqui rapaziada ó Deixa eu sair aqui pra fora aqui pra mostrar uns nevacinhos pra vocês rapaziada O desafio contra o relógio tá aqui né, em Vinewood Hills Aí vem aqui ó, desafio do RC Bandito né, no canteiro de obras E tem essa corrida aqui rapaziada, essa corrida premium aqui ó Então é essa né rapaziada, atualização semanal Eu achei bem fraca também né, comparado às outras Que tava melhores Então é isso rapaziada, se você curtiu Deixa o like aí no canal aí, pra nós Se inscreve aí Compartilha aí com os amigos aí Que vai tá ajudando demais Valeu E fui